Música No momento que nós chegamos, nós encontramos a via obstruída, vários pneus sendo queimados. A população estava reunida aqui, fazendo suas reivindicações. Eles estavam reclamando da atuação de alguns guardas de serviços municipais. E segundo eles, eram guardas de serviços municipais de Mossoró, e que tinham vindo até a cidade de Governador de São Rosário. Eu disse que não tinha competência para falar sobre o fato. E o objetivo principal seria a acessibilidade dos veículos que fazem transporte de passageiros ao município de Mossoró. Essa reivindicação que eles estão fazendo é a facilitação do acesso a esses veículos e deixar a população mais próxima dos seus locais de destino. Ou seja, de certa forma, eles pedem mais acessibilidade, mas com o protesto impediram a acessibilidade de outros. É, exatamente. Foi isso aí que nós tentamos conversar com a população e mostrar para eles. É que o local para reivindicar são nas câmaras municipais, são nos palácios onde se encontram os prefeitos, são as autoridades políticas que vão resolver os pleitos. E eu conversei com eles e tentei mostrar que a população, quando fecha uma linha importante dessa, uma via importante como essa aqui, que é o acesso à cidade de Governador de São Rosário, está prejudicando a própria população, está prejudicando o comércio da cidade, ou seja, está prejudicando outros trabalhadores. Eles entenderam, já desocuparam a via, como vocês podem ver, e graças ao bom senso nós conseguimos resolver toda a situação.